Um alerta emitido pelo INMED, Instituto Nacional de Meteorologia, prevê grandes volumes de chuva no litoral de São Paulo a partir de hoje. Segundo o órgão, há possibilidade de volumes diários em torno de 100 milímetros em áreas do litoral paulista. O mau tempo pode ir até segunda-feira. Nesta sexta, afirma o Instituto, a combinação de calor, alta umidade do ar e um cavado, a área alongada de baixa pressão em níveis médios e baixos da atmosfera, vai potencializar as áreas de instabilidade e provocar chuvas intensas em São Paulo, sul de Minas, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No caso paulista, além do litoral, alerta vale para a faixa leste do estado, que inclui a região metropolitana de São Paulo, com previsão de até 70 milímetros em 24 horas, e a região do Vale do Paraíba, que inclui a Serra da Mantiqueira. A partir de amanhã, uma frente fria avança pelo litoral de São Paulo, prevê o INMED, aumentando a umidade sobre o leste da região sudeste do país.